Música Vamos agora ao ar de serviços de atletas E eu vou nessa, o quale azul com 1,85m E o que eu vou dizer? Pessoal, você vai fazer aqui? Vamos lá, uma derrota 10 e 30, 10 a 369 Da cidade de São Paulo Ele é rodando! Aoi! Desculpa, você vai sair Vamos lá, uma derrota E o que você vai adorar? E o melhor, você vai dar Em uma coletinha Da cidade de São Paulo E é Música Amigos do MMA Nacional Estamos aqui no Batalha Championship edição de número 9 mais uma grande luta nessa noite do mais puro MMA nacional, luta na categoria 70 quilos entre Rodrigo Alves no corner azul contra Edson Cabelo no corner vermelho, Edson Rodrigues e as suas análises sobre essa luta uma luta agora na categoria 70 quilos o Cabelo que é um dos principais atletas nessa categoria aqui em São Paulo é um atleta muito forte com boxe realmente muito refinado acredito que ele entra como favorito para esse combate contra o Rodrigo mas favoretismo fica no papel o que é da maravilhosa Edson Cabelo botou o Rodrigo Alves para baixo tentou em cima olha lá, mão que sai com potência a mão esquerda do Cabelo o Rodrigo tem que se virar aí tem que ter um jiu-jitsu bom tem que ter um chão bom para se virar porque como o Edson Rodrigues disse o Cabelo veio com tudo, meu amigo o que é aquilo ali Edson Rodrigues? o Cabelo está tentando passar a guarda ali na marra, vamos dizer assim mas aí já conseguiu uma posição melhor ainda está ali agora na meia guarda vai tentar trabalhar agora o ground and pound ele que tem os braços muito compridos então a meia guarda já é o suficiente para ele trabalhar é isso aí o Rodrigo Alves vai tentando voltar para a luta em pé mas o Edson Cabelo vai colocando toda a pressão toda a força do corpo em cima do Rodrigo Alves olha lá vai tentando se desvencilhar dá um giro ali o cabelo e a situação está meio desconfortável ali para o Rodrigo Alves olha lá vai magoando as costelas do cabelo vai dominando vai colocando o Rodrigo Alves como ele quer né no chão está colocando para a direita, para a esquerda é o Rodrigo tem uma boa movimentação de jiu-jitsu né ele é um cara que dá para ver que tem muita noção de defesa ali de solo né se vira muito bem está tentando se defender a todo custo do cabelo e até o momento está conseguindo mesmo na montada o cabelo não progrediu em nada é isso aí a luta vai se desenrolando no chão do octógrafo mais quente do Brasil oferecimento Red Hot Energy Drink Catuaba Selvagem Sun Ice e Teresópolis a cerveja especial Edson Cabelo vai ali golpeando vai tentando marretar com a mão direita mas como disse Edson Rodrigues o chão do Rodrigo Alves a defesa é muito boa olha lá vai tentando fazer algo diferente ali vai golpeando com a mão direita e vai tentando ali esmagar ali o o quadril do do Rodrigo Alves o cabelo vai tentando direita e esquerda agora a esquerda a mão esquerda foi vai soltando a mão esquerda para cima vai magoando ali as costelas vai sofrendo ali o investido agora o cabelo vai tentando esse espaço olha lá vai marretando vai batendo como pode ali o Rodrigo Alves vai tentando se defender situação complicada agora posição de 100 kg o Edson Cabelo vai dominando as ações ali olha lá o cotovelo vai saindo uma boa investida agora olha lá a mão direita vai soltando o Rodrigo Alves vai tentando se defender mas fica difícil naquela situação né Edson Rodrigues é ele não consegue porque o cabelo põe muito volume né para cima dele está sempre golpeando está sempre se movimentando então quando o Rodrigo tenta se defender faz movimento o cabelo já está em outro olha aí está no mata leão agora foi para o mata leão vai tentar o estrangulamento encaixou ali agora é questão de tempo questão de segundos quem sabe o Edson Cabelo vai tentando fim de papo vitória de Edson Cabelo finalização no primeiro round Edson Rodrigues uma luta na categoria 70 kg foi mais rápido do que esperava Edson Rodrigues olha considerando o favoritismo do cabelo foi dentro do esperado né o domínio do cabelo foi claro foi bem rápido foi uma atuação dominante do cabelo mas conhecendo o atleta sabendo aí do histórico que ele tem desempenho realmente era esperado esse tipo de atuação do cabelo ele tinha que se provar realmente nessa luta e conseguiu fazer isso muito bem dominou do início ao fim e venceu logo no primeiro assalto sem deixar nenhum tipo de dúvida é isso aí vitória por finalização de Edson Cabelo categoria 70 kg e daqui a pouquinho o anúncio oficial na voz de Christian Martins você fica ligadinho aí porque tem muita luta boa ainda né tem Uriam Presunto versus René Soldado valendo o cinturão meu amigo prepare o seu coração você que nos acompanha pela TV Nocaute www.tvnocaute.com.br Vamos agora ao resultado do vencedor da luta com oferecimento de Red Hot Edson e Drinks e Grandsport ao Vem feliz em 21 segundos em Rio de Janeiro e agora em 21 segundos em Rio de Janeiro em Rio e oh my God um e e Obrigado.